A gente vai conhecer agora a história de um cara que teve a vida transformada e que ele ensina muito sobre a valorização do planeta. É hora da gente receber aqui no estúdio pra conversar com a gente o Itamar Xavier de Camargo. Ele é professor e tem uma história que vai emocionar os nossos corações. Itamar, obrigado pela presença, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado, viu, irmão? Prazer a ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Por favor, fique à vontade. Você vê que ali atrás tem uma obra que o Itamar fez. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar ela pra você. e contar curiosidades sobre essa obra. O Itamar também que já escreveu um livro, A Verdade que Liberta. A gente vai falar desse livro também. Mas primeiro quero conhecer a tua história, irmão. Eu tava lendo um pouquinho dela e eu vou falar um negócio pra você, viu? Você é a esperança, você é aquilo que a gente fala, inacreditável. Por tudo que você viveu, você tá aqui hoje e falando do que vai falar, é de fato a gente dizer assim, o que que Deus fez, operou maravilhas. Você teve uma infância na pobreza e em muitas dificuldades, né, Itamar? Sim, eu nasci numa comunidade muito pobre, na periferia de São Paulo. Fui criado pelos meus pais até os seis anos, porque a minha mãe é deficiente mental, meu pai alcoolista. Eles se tornaram moradores de rua e me deixaram pra ser criado por um casal de tios. Esse casal de tios, o tio alcoolista, a minha tia infeliz por viver ao lado de um homem alcoolista e violento também, que a agredia com uma certa frequência. Então eu fui criado nesse ambiente. E aí você foi crescendo e claro que num ambiente assim que não tem um rumo certo, as drogas são ali os primeiros obstáculos a dizer não, mas é difícil num momento assim, no lugar onde vive, né, Itamar? É, com certeza. Eu não gosto de usar isso como justificativa, né, essa infância e tal, mas os fatos, os dados, assim, comprovam que, embora não justifique a violência, né, esse ambiente, não justifica, mas explica. E na adolescência eu comecei a me envolver com a criminalidade, com as drogas, fui preso, baleado, e enfim, aos 22 anos eu fui preso pela última vez, cumpri cinco anos de pena, e saí de liberdade em 2007, 2007, isso. E desde então eu tenho, eu tenho, eu tenho, tenho tido minha vida transformada por vários fatores. Eu quando saí de liberdade, eu ainda, até pelo fato de a prisão, do sistema prisional ter um caráter punitivo e não educativo, eu saí ainda com a mentalidade voltada para o crime, mas quando eu cheguei nas ruas e mesmo pensando em voltar para o crime, permanecer no crime, eu não queria fazer um crime qualquer para ir preso, então eu queria fazer um crime que, de fato, mudasse a minha vida economicamente. E como esse dia nunca chegou, nunca consegui cometer esse crime, eu comecei a trabalhar e entregava panfleto no farol, eu fazia o que era possível ali para eu sobreviver e não voltar preso. E um grupo de pessoas começou a me apoiar, uma comunidade cristã começou a me ajudar ali, a amar minha vida, e eu acredito que foi isso que foi causando transformação em mim. Eu peço até que você, por favor, pode falar o nome da comunidade cristã, não tem problema, é outra denominação religiosa da nossa católica, mas é com muita alegria que a gente escuta aqui. Então, é uma comunidade chamada Igreja Nova Jerusalém. Bendito seja Deus. Amém. E essa comunidade começou a amar a minha vida. Eu me recordo até de uma obra do Vitor Hugo, Os Miseráveis, eu acho que talvez você tenha lido ou conhecido a história, onde um padre recebe um ex-presidiário na sua casa, ele ajuda esse ex-presidiário e na madrugada esse ex-presidiário rouba ele e vai embora. Agride ele, a polícia prende ele, traz ele de volta, e o padre, ao invés de acusar ele, o padre disse que havia dado aquelas coisas para ele. E aquele ato de amor do padre é que causou transformação na vida dele e no coração dele. E a mesma coisa aconteceu comigo. Essas pessoas me amando, mesmo sabendo que eu estava ali cometendo crimes e usando droga, começaram, essas pessoas começaram a me deixar constrangido e envergonhado do que eu fazia. Então, começou a nascer em mim esse desejo de mudar, esse arrependimento verdadeiro. O Itamar, já no presídio você teve os primeiros contatos com o livro? Você começou a ler, tomar gosto pela leitura? Sim, na verdade, na minha primeira passagem pela FEBEM, A fundação era menor ainda, eu estava cumprindo castigo, que a gente aqui fora conhece como solitária, mas eu estava de castigo numa cela e havia um livro. A única coisa que existia naquela cela era um livro. E meio que forçado, eu comecei a ler esse livro e eu gostei muito da leitura que eu fiz, era uma leitura muito fluente e comecei a ter prazer em ler. Linha ele e depois, dentro do sistema prisional, eu estava sempre lendo. Nas ruas eu voltava a me envolver com o crime, com as drogas e acabava deixando os livros de lado. Mas toda vez que eu voltava para a prisão, pela ociosidade, eu acabava lendo novamente. Quando que foi o basta da sua vida? Quando você saiu pela última vez do presídio, falou, agora não quero voltar a esse mundo de crimes, das drogas? Eu acredito que é um processo, mas teve um momento que eu acredito que foi muito importante. Foi um momento que uma dessas pessoas dessa comunidade cristã que eu te falei, ela atendeu uma necessidade que eu tinha de alimentos mesmo, de cesta básica. Levou uma cesta básica ali na minha casa. E aquilo me deixou tão constrangido, tão envergonhado, porque eu tinha acabado de comprar um celular roubado. E eu fiquei tão envergonhado do que eu tinha feito, vendo aquela pessoa me ajudando. Era como se Deus estivesse dizendo para mim assim, meu, você não precisa fazer isso. Eu posso te dar todas as coisas. Você não precisa disso. E aquilo me deixou tão envergonhado que eu liguei para o dono do celular e encontrei, eu pesquisei nos contatos o número do dono e liguei para ele e devolvi o celular. Mas que forte. E eu acho que foi um momento de reviravolta mesmo. Desde então eu tento agir de forma honesta, até nas pequenas coisas assim, numa compra de supermercado quando vem algo a mais ou quando me dão um troco errado. Enfim, então isso tem feito diferença na minha vida. A gente está aqui conversando no Bem Vindo, Romero, com o Itamar Xavier, nos contando essa história linda de vida dele, de superação, de transformação. E agora vai nos contar essa parte maravilhosa também que aconteceu na vida dele. Tudo é graça, né? Então tudo que aconteceu na vida dele foi graça para ser o que hoje ele é. Porque depois você teve a oportunidade de estudar. Quanto para nós que formação que você teve. E está terminando de estudar também, não é isso? Eu continuo estudando, na verdade eu acho que professor, hoje eu sou professor, a gente tem que estudar sempre. Atualizar sempre. Se atualizar sempre. E houve um momento na minha vida que eu havia parado de cometer pequenos delitos ali para ganhar um trocado. E estava ali entregando panfleto no farol. E eu não queria aquilo para a minha vida, para sempre. Eu não queria passar sempre dificuldade. E eu olhei ao meu redor e eu percebi que as pessoas ao meu redor, elas tinham um nível de escolarização maior que o meu. Eu havia parado de estudar no sexto ano. Então eu percebi que para a minha vida melhorar, eu precisava voltar a estudar. Então eu fiz um supletivo. Concluí o ensino básico, o ensino médio. Ganhei uma bolsa para fazer um curso de pedagogia na universidade. Fiz pedagogia. As coisas ainda estavam muito difíceis. Mas eu permaneci, então, estudando. Fiz depois artes visuais. Recentemente eu defendi uma dissertação de mestrado. Concluí o meu mestrado agora em abril deste ano. E estou fazendo uma outra pós-graduação. Tenho expectativa de fazer um doutorado. Enfim, eu não parei mais de estudar. E isso tem... A partir disso eu tenho colhido alguns frutos. Maravilha ouvir essa história, né? É incrível. Obrigado pela sua história. Eu que agradeço a oportunidade. Porque nos inspira muito. Às vezes a gente está tão acomodado, né? A gente precisa ter um mundo pela frente. Através da leitura, da educação, da formação, a gente está parado. É muito bom ouvir a sua história. Agora, quando que começou essa preocupação com o meio ambiente? Porque o professor Itamar falou assim, opa, a gente precisa cuidar dessa casa comum do meio ambiente. Sim, é... Na verdade o professor tem que se preocupar com diversas questões que envolvem o dia a dia do aluno. E o meio ambiente é algo preocupante. Você falou de dados, assim, alarmantes, né? E desde que eu comecei a atuar como educador, eu comecei a entender, através dos meus estudos, que o rumo que o planeta está tomando é um... Assim, é catastrófico. Então, é necessário fazer algo para mudar essa situação e tudo começa na educação. De fato, até as questões relacionadas ao ambiente também começam na educação. Na sensibilização do aluno, para que ele descarte de forma correta alguns materiais que não podem ser descartados de qualquer forma, para que ele recicle, para que ele tome cuidados básicos dentro de casa, que às vezes parece que não traz efeito nenhum. Às vezes a gente tem essa sensação de que a gente não está causando nada de positivo, porque é tão pequeno o que a gente está fazendo, mas se todos fizerem, vai fazer, assim, uma grande diferença no nosso planeta. Agora você trouxe um trabalho para nós, né? O que você fez aí? Conta para a gente, meu amigo. Eu fiz uma cruz, né? Que significa a nossa fé em Cristo. A cruz, né? A ressurreição tem tudo a ver com a sua vida, né? Tem tudo a ver. Está lá, cruz vazio, pano branco, ressurreição, tem tudo a ver com a sua história. Verdade. E que material que você usou aí, Tamar? Ali eu usei disquetes velhos. Na verdade, eu tenho... Hoje a arte nos possibilita isso, produzir obras com qualquer tipo de material. E ali a gente tem uma madeira de demolição e disquetes velhos que foram colados nessa madeira e eu transformei isso em uma tela. Muito bonito, muito bacana. E isso você passa para os alunos e como que é, assim? É porque a gente fala muito de meio ambiente, a gente fala, ah, tem que cuidar as futuras gerações e tal, mas a consciência parece que ambiental às vezes fica meio distante das pequenas atitudes nossas, né? Aquilo que fala de a corrupção começa pela gente, né? Ou seja, até pelo meio ambiente. Como que é trabalhar isso com a criança, com o adolescente? E até para nós mesmos que estamos todos aqui te ouvindo, como que trabalha já essa consciência ambiental? E começar assim, pela pintura, pelo simples detalhe, a gente vai acompanhar algumas outras imagens do que você faz também. Como começar essa consciência ambiental? Eu acho que começa dentro de casa mesmo. E começa a partir de um processo educacional, onde todas as pessoas têm que receber algum tipo de informação e receber uma educação que possibilite a pessoa sensibilizar com relação a essas questões. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com educação dentro de casa, aliás, os pais são as principais referências para os seus filhos, né? Então, os pais, principalmente, têm que mostrar isso aos filhos, mostrar o quanto que é importante a gente reciclar, a gente reduzir o consumo. Na verdade, a gente percebe que as pessoas estão consumindo desenfreadamente. Compram um celular hoje e daqui a alguns dias já querem trocar. E, às vezes, até jogar fora. A gente fez um mutirão de lixo eletrônico na cidade, em Presidente Prudente. Acontece um mutirão de lixo eletrônico anualmente. Acreditamos que é o maior do país. E as pessoas jogam até celulares ainda funcionando no lixo. Então, isso mostra o quanto que elas estão consumindo, não querem nem saber e comprando aparelhos novos o tempo inteiro. Cara, você manda bem demais. Olha essas fotos aí. Então, essa... Caraca, mano. Olha lá. Que material que você fez aí, cara? Que sensacional é isso? Ali são disquetes e madeira de demolição também. Cara, que bacana. E o personagem, eu escolhi ele pelo fato de ele ser um ambientalista. Então, para poder trazer esse significado... Que expressivo, não? Excelente. Agora, quando você descobriu esses dons? Porque, assim, você sabia que você tinha esses dons, assim, para poder fazer o grafite, a pintura, enfim, trabalhar com material reciclável? Então, como foi essa descoberta? Então, desde criança eu desenho. Quando eu tinha seis anos de idade, seis, sete anos, eu participei de um concurso de desenho. O tema era meio ambiente, na época, há mais de 20 anos. E eu lembro que eu fiz um desenho de árvores pegando fogo. Não tinha muita expectativa de que eu fosse ganhar alguma coisa. Mas o meu desenho ficou em segundo lugar. Eu ganhei um baita de um prêmio bacana para uma criança ali. E eu fiquei muito inspirado, motivado a permanecer desenhando. E aí eu fui preso na minha primeira passagem na FEBEM. E eu conheci um professor de artes dentro da FEBEM. Então, ele me ensinou algumas técnicas de pintura, de desenho. Nós grafitamos os muros da unidade. E eu permaneci desenhando até hoje, mesmo envolvido ali com crime, com drogas. Eu estava desenhando em alguns momentos. E aí você teve a inspiração também de escrever o livro A Verdade que Liberta. Quanto que foi a escrita desse livro e o conteúdo dele? O conteúdo dele é a minha própria vivência, a minha própria experiência de vida. E a inspiração também vem desse mesmo professor de arte. Muito legal. Ele escrevia um livro, quando eu conheci ele. E ele pediu para eu fazer um desenho que seria ilustração, uma das páginas daquele livro. E eu perguntei para ele, como que eu faço para escrever um livro também? E ele falou, meu, é só começar. Então, eu comecei naquela época. Não cheguei a concluir, as escritas foram perdidas. E quando eu saí da prisão na última vez, eu retomei a escrita, voltei a escrever e concluí a escrita desse livro. Que riqueza de história, né? Agora, voltando nessa questão toda que a gente está conversando de consciência ambiental, de todo o cuidado que você tem com o meio ambiente, com a casa comum. Então, você trabalha isso dentro de sala de aula, né? E isso tem se tornado, até dentro da grade curricular, uma matéria para o cuidado da casa comum. Agora, e se a criança não se interessa? Dentro de casa, o pai e a mãe tentam explicar de uma certa forma. Se a criança não se interessa, como despertar? Eu acho que essa curiosidade de brincar com disquete, coisa antiga, já é uma forma de despertar atenção. Mas como despertar a nossa atenção, se a criança, por exemplo, ou se até nós não nos interessarmos por algo como a consciência ambiental? Eu acho que, primeiro, que a criança precisa ter exemplos dentro de casa. Os pais precisam estar fazendo mesmo a reciclagem do material, separação do lixo dentro de casa, mostrando para a criança através de exemplo. E existem formas lúdicas, existem vídeos que os pais podem apresentar para as crianças, vídeos que mostram dados alarmantes, que nos deixam preocupados com as questões do planeta, com as questões ambientais. Então, eu acho que isso seria algumas possibilidades. E no caso do lúdico, você trabalhar com material reciclado, você trabalhar com material que já não tem mais utilidade, com lixo eletrônico, fazer um artesanato, tudo isso pode causar uma consciência na criança, no aluno ou no filho. Muito bom. Você se considera um cara reciclado? Eu acho que a todo momento. Boa. Um cara transformado. Eu acho que a gente tem que passar por um processo de transformação diária. Todos os dias a gente tem que rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes e buscar melhorar a todo momento, a todo instante. E através do cuidado que você tem com o meio ambiente, é uma forma que você se sente melhor? Opa, estou contribuindo. Opa, eu sou diferente do que era antes. Você se sente assim com o cuidado com o meio ambiente? Eu assisti um filme há algum tempo e um dos personagens dizia que aquilo que você joga no mundo, o mundo devolve para você. E eu achei essa frase tremenda porque me fez pensar em tudo o que eu vivi e tudo o que de fato eu jogava no mundo, o mundo jogava de volta para mim porque eu sofria, eu passava dificuldades no momento que eu estava ali envolvido com a criminalidade. E a partir do momento que eu comecei a produzir coisas boas, a participar daquilo que é bom, eu vejo que coisas boas têm acontecido na minha vida. Eu tenho colhido frutos bons a partir do momento que eu tenho plantado coisas boas. Então eu acho que tem sido gratificante para mim fazer esse tipo de projeto, participar desse tipo de ação. Muito bom. Olha, conheci a tua história, faz muito bem para o nosso coração. Esse trabalho ambiental, então, nem se diga a importância que ele tem, né, compadre? Vamos passar os contatos aqui do Itamar, ele está no Instagram, está lá arroba itamar.xavierdecamargo1408. Está aparecendo aí para você na tela, tá bom? Arroba itamar.xavierdecamargo1408. Ou, se não, também tem o site que você pode encontrar um pouco mais dessa história bacana que a gente está ouvindo aqui hoje no Bem Vindo Romero, leituracampeã.blogspot.com, tá bom? Sucesso. Como é, diretora? Perdão. Ah, vamos assistir. Tem um testemunho para a gente acompanhar aqui no programa de um aluno do professor. Roda aqui no Bem Vindo Romero. Participar com o projeto foi legal. Fiquei feliz, passei a fazer até sucesso. Foi inesquecível. Que belezinha. Está vendo aí? É. A fala que mostra tudo como é participar de uma aula aí do professor Itamar. Deus e Pai, parabéns pela sua história e obrigado por nos incentivar nesta manhã, viu, meu irmão? Muito obrigado. Eu que sou grato aí pela oportunidade de compartilhar a minha experiência. Maravilha. Show de bola. Maravilha. 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 Maravilha.